Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Passei Pelas Ruas, meu nome é Rodrigo e convido vocês a acompanhar a gente aqui nessa trajetória aqui do YouTube, mostrando as ruas aqui do Rio de Janeiro, ruas e bairros, né? Galera, não sei se quem tá acompanhando aqui mora no Rio de Janeiro, tá tendo uma discussão bem grande aqui, que a Avenida Brasil, que é uma avenida expressa que liga a Baixada até o centro da cidade, fizeram uma obra botando o BRT. Pô, acho super válido, porque ajuda bastante as pessoas que ficavam no engarrafamento nos ônibus, só que o que acontece? Prejudicou o pessoal que anda de carro, certo? Então acredito que tem que ser bom pros dois lados, né? Se você concorda comigo, deixa aqui no comentário. Tem que ser bom pros dois lados, tanto pro passageiro que anda de ônibus, mas as pessoas que andam de carro, né? Ambos pagam os seus impostos. Então eu resolvi, terminando o assunto da Avenida Brasil, o pessoal que vem da Baixada de ônibus realmente melhorou bastante, porque eles fazem em uma hora, acho que até menos, eu acho, que eu vi na internet. Eu ainda não andei, mas é basicamente isso. Então melhorou bastante pra eles, só que o par de carro eram três pistas e não dava vazão, certo? Agora são duas pistas. Imaginem, eram três pistas e não dava vazão. Por exemplo, da onde eu vou sair daqui, da Vila da Penha, até o centro da cidade, pela Brasil, até o Rodoviário Novo Rio, que é onde é a nova Terminal Gentileza, fazia em 40 minutos, 50 minutos, quando tinham três pistas. Agora duas, vamos ver quanto vai dar, né? Só que esse vídeo vai ficar pra um próximo, né? Senão a gente vai ficar o dia todo no engarrafamento e hoje eu não tô afim de ficar no engarrafamento. E hoje eu vou fazer um vídeo diferente, galera. Hoje eu vou fazer um vídeo pras pessoas que não conhecem muito aqui a parte de dentro aqui dos bairros aqui que vão beirando a Avenida Brasil. Então eu vou fazer um vídeo mostrando as pessoas que conseguem acessar a Vila pela Brasil aqui a Penha até o centro da cidade. Então a gente vai passar por bairros da Penha, Bom Sucesso, Ramos, Benfica, Mangueira, São Cristóvão, Maracanã, até o centro da cidade, beleza? Eu vou terminar o vídeo perto do Sambódrom. Então eu vou fazer esse trajeto todinho aqui. É um meio de ensinar as pessoas a fugir um pouco desse engarrafamento e tentar vir aqui por dentro. Não sei até quando vai ficar assim, né? É um pouco melhor por aqui por dentro, porque as pessoas fogem de lá da Avenida Brasil. Mas tem um pouco de medo de passar por aqui, né? Porque a gente, em Bom Sucesso ali, a gente passa por quase dentro de uma favela que tem ali, né? Que é o Parque União, se não me engano. Fica perto da Fiocruz, do lado da Fiocruz. Então as pessoas têm um pouco de medo de passar ali um receio, né? Eu até entendo. Mas o intuito desse canal, desse vídeo aqui do canal, é mostrar às pessoas que dá pra ir. Não dá pra ir à noite. Não recomendo as pessoas passarem ali à noite, que é complicado. Agora de tarde, de manhã, a partir das 8 horas, 7 horas da manhã, até umas 6 horas, 7 horas da noite, dá pra passar de boa. Beleza? Então acompanha o vídeo aí. Não esqueça, já falei pra galera, não esqueça de dar o like, se inscrever e ativa o sininho aí. Galera, estamos chegando quase a 700 inscritos. Gostaria de agradecer de coração a cada um de vocês que se inscreveu aqui no canal. E, pô, muito obrigado. Vamos de vídeo. Valeu, galera. E, pô, muito obrigado. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. caminho alternativo aí, como eu falei no vídeo, a gente também passou ali na Leopoldo Bolhões, né, que é quase em frente à favela do Parque União, tá? Mas, é o que eu falei, de 7 da manhã até as 7 da noite, super tranquilo passar ali, nunca tive problema nenhum, né? Isso não quer dizer que possa acontecer, mas também pode acontecer em qualquer outra via aqui do Rio de Janeiro. Beleza? Então, não esqueça de dar o like, se inscrever e ativa o sininho aí. Toda terça-feira tem um vídeo novo, 10 e meia e as lives que eu tô tentando fazer todo dia, que eu não tô conseguindo, também são na parte da tarde. Então, deixa o sininho ativado aí que quando tiver live, vocês vão receber a notificação. Valeu, galera. Fica com Deus.